Conto Um conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos, como todos os textos de ficção. O conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e um enredo. Segundo essa de Queiroz, no conto tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade, dois sentimentos apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser.